É meio um recado que eu quero te falar Passa os dias, passam horas, eu vou e vou te encontrar Quando eu não me soco a voz eu quase perdi o ar Se você estiver do lado, feliz, estou em qualquer lugar E olha, eu já te conheço pessoalmente Fiquei encantado com seu olhar relucente É tipo aquele que descontrolou a minha mente Se quiser te dou todo o meu amor de presente A única coisa que eu tivesse é uma chance Pra gente poder viver um lindo romance Tô afim de coisa séria, eu não quero só um lance Pelo amigo, venha linda, vai ser muito emocionante Cada um tem sua história, independente do passado Mas pensa tudo que eu quero lá do seu lado Cada coração existe em uma cicatriz Por isso, minha princesa, eu quero te fazer feliz Vê se não duvide não, vê se não duvide não da minha